Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube. E no vídeo de hoje, se você quer aprender a criar o seu próprio portal de notícias, esse é o vídeo pra você. Porque além da gente criar o nosso próprio portal de notícias, vai te dar uma base excelente de HTML5 e CSS3, algo que a galera aqui do canal, a princípio, gosta bastante, né? Esse somagem tutorial, enfim. Então, assim, a gente já vai fazer uma transição pra tela do meu computador, pra gente começar a colocar a mão no código, mesmo que você seja iniciante, intermediário ou avançado, você sempre tirou alguma coisa aqui dos vídeos. Você já pode colocar aqui embaixo qualquer coisa no comentário, só pra engajar, distribuir mais o vídeo. E é claro que, quer que eu continue trazendo mais conteúdo aqui pro canal? Afinal, o canal não é minha atividade primária. Eu tenho que gravar aula lá pra plataforma da Dunk Code, ok? Mas se você quer a minha presença, eu adoro dar aula aqui, capricha aí o dedo no like e se inscreve no canal, que a gente tá perto dos 100 mil inscritos. E tudo isso é graças a você que tá aqui comigo, constantemente acompanhando o conteúdo, ok? Sem mais delongas, mão na massa, deixa o seu like, se inscreve e bora lá. Muito bem, pessoal. Conforme o tempo passa, você vai pegando prática como desenvolvedor. A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu crio um projetinho pequeno, ou até pra praticar minhas habilidades como desenvolvedor, trabalhando isso como front-end, né? Porque hoje eu trabalho com desenvolvimento web, jogos, blockchain, aplicativos, enfim. Mas se eu quero treinar, eu simplesmente jogo, por exemplo, News, eu vou jogar em Blaze Portal, Template. Aí o que eu gosto de fazer pra me desafiar? Apesar de não ser, claro, a melhor prática, isso daqui é um vídeo, tutorial, tá? Obviamente que daí a gente usaria um software gráfico, né? Na equipe da Dunk a gente usa o Figma, enfim. Mas aqui pra esse projetinho a gente vai... Tem vários templates aí, se eu clicar nesse daqui, por exemplo, ele me atrai, eu vou clicar. Inclusive aí, é um tema de graça que dá pra colocar no WordPress. Eu vou usar isso daqui como uma base pra desenvolver o que eu quero, beleza? Então, a próxima etapa que a gente vai fazer é criar uma pasta na área de trabalho, New Folder. Eu vou colocar Portal, Notícias, Tutorial, YouTube, porque meu desktop já tem muito projeto, vocês não estão vendo que eu tô ocultando uma parte da tela. Mas, enfim, agora eu vou abrir isso daqui com meu VS Code, certo? Então, eu acabei de abrir ele com meu VS Code, ele tá zerado, a gente não vai usar nenhum template. Eu vou criar algumas pastinhas aqui por padrão, CSS. Eu vou colocar também caso a gente depois tenha uma parte 2 aí, caso vocês queiram, CSS, JavaScript. Imagens a gente vai precisar ter também, então, Images que eu gosto de colocar. E agora a gente vai criar o nosso arquivo index.html e eu já vou também criar aqui dentro um novo arquivo chamado de style.css, tá? Aqui eu tô partindo, no princípio, que você já tem uma noção, assim, pelo menos básica de conteúdo, mas, desde que não tenha, você vai conseguir acompanhar. Tá bem simples, tá? O resultado final aqui, eu ainda não sei exatamente como é que vai ficar, porque eu, literalmente, tô fazendo... Eu tô gravando vídeo e eu meio que tô desenvolvendo com vocês. Então, a gente vai conseguir fazer um mini portal de notícias, isso eu tenho certeza. E aí, aí, da sua casa, você vai melhorando e treinando cada vez mais. Primeira coisa, a gente criar um corpo básico. Então, eu vou criar aqui um HTML. E eu sei que o VS Code tem atalhos, antes que o pessoal fale aí nos comentários. Porém, eu tô colocando aqui na mão mesmo, justamente porque... Enfim, pra fazer do zero, a gente vai ter o nosso read, ok? Title, e eu vou colocar portal de notícias. Eu também já vou colocar o link hriff style.css help style sheet, desse jeito aqui. Beleza? Agora a gente vai criar o nosso body. Bem clean, bem simples. Isso daqui, inclusive, a gente consegue, caso você queira usar React, depois você consegue reaproveitar muita coisa que eu vou fazer aqui. Mas, enfim, vamos dando sequência aqui no negócio, tá? Beleza, a gente já pode abrir o nosso live server, que é uma extensão que eu tenho que atualiza tudo em tempo real que eu tô fazendo. Eu vou dividir a tela, ok? Desse jeito aqui, pra ficar mais fácil da gente trabalhar, porque a gente consegue ver as atualizações em tempo real, ok? E como a gente vai fazer responsivo, não tem problema ficar dividido assim. Inclusive, eu tenho mais espaço aqui. Deixa eu ajeitar. Mais ou menos assim. Assim. E a gente pode ir dando sequência, beleza? Ok. A primeira coisa no style.css é dar um reset geral no nosso documento. Margin 0, query 0, box size border box. Show? Isso daqui é pra resetar o nosso CSS, que por padrão, toda página web, o navegador aplica isso daqui. E eu tô resetando, dizendo que eu não quero nenhuma margem ou espaçamento interno. Agora no board, a gente vai começar a estruturar isso daqui. Eu vou criar um reader, tá? E seguindo o padrão aqui desse portal de notícias, a gente vê que tem esse banner de anúncio e tal. Eu não vou fazer um clone exato, mas vocês podem aí melhorar na casa de vocês, é claro, com base no que eu vou dar aqui pra vocês. Então, eu vou simplesmente criar esse reader, que vai ser essa partezinha daqui de cima, tipo esse menuzinho que eles têm, né? Então, só pra dizer que a gente não fez, a gente vai criar aqui uma div class center, tá? E eu vou estruturar todo o meu HTML, depois a gente vai pro CSS, tá? Div class também. E esses nomes que eu tô dando, eu tô inventando na hora com base no contexto, tá? Isso daí, cada um coloca o nome que quer, mas é sempre interessante ter um contexto. Então, div class também aqui, eu preciso ter um wrapper reader, ok? E esse wrapper reader eu tô colocando, porque vai ser uma div class logo, tá? E aí, aqui eu já vou colocar um h2 span, porque tem uma cor diferente ali na logo, aí você pode setar a fonte que você quiser, com o Google Fonts aqui no canal, eu mostro como é que faz. E é basicamente isso. Depois eu vou criar um div class e banner edges, tem uma seção do site pra, se você quiser inserir anunciantes, né? Isso eles colocaram lá pra gente, então a gente vai colocar também isso daqui, caso a gente queira ter anunciante. No h2, um span ali dentro, né? Que é a nossa logomarca, inserir esse anúncio aqui. Bom, se eu salvar, a gente vai ter uma coisa ridícula, porque é só HTML, né? Mas a gente tá fazendo de um jeito bem clean, e esse span que eu coloquei com style font size de 23 pixels, não é a melhor prática, mas como é uma coisa, vamos dizer assim, pequena, uma pequena estilizaçãozinha ali, dá pra gente fugir um pouquinho da regra, tá? Então, beleza. Isso daqui, a gente tá na seção já aqui, onde a gente tá colocando a logomarca e esse bannerzinho. Agora o que eu vou fazer, esse meu reader que tá fechado aqui, eu vou estilizar ele, tá na hora da gente estilizar. Então, o que eu vou fazer aqui é ir pro meu style.css, começando pelo center, que é uma classe auxiliar que eu tenho, dando um display flex, show? Depois, um max edit, eu gosto de colocar 1.100 pixels, tá? Uma margem zero alto pra centralizar. Quem me acompanha nos cursos sabe que eu sempre uso esse templatezinho aqui, que é, enfim, é do jeito que eu gosto de desenvolver minhas aplicações web. Flex wrap, wrap. Mesmo sendo uma aplicação simples ou avançada, eu sempre utilizo esse center aqui como uma propriedade que, vamos dizer assim, já utilizando o display flex, limitando aqui a largura pro responsivo, já aplicando um padding pra não ficar grudado na tela, e esse é o jeito que eu faço, tá? Depois, o meu about reader, a gente pode dar um edit de 100%, ok? Eu posso dar um background color, e esse background color eu tava dando uma analisada, e eu peguei essa fonte aqui, claro que vocês podem depois modificar, modificar, eu tenho conta gotas aqui também do VS Code, mas eu gostei dessa cor, eu posso salvar, e se a gente for ver, deixa eu ver aqui uma coisa, eu tenho que importar em css barra style com css, show? Beleza, então, o meu about reader, eu preciso colocar um texto dentro, senão eu não vou conseguir ver nada, então eu vou colocar um site dunk code, se eu salvar, tá ali, show de bola, ok? Vocês percebem que tem esse espaçozinho aqui, mas já vai fazer sentido pra vocês, tá? Esse espaço, na verdade, é o que a gente colocou pra eliminar e centralizar aqui, tendo um contexto, beleza? Então, caso você queira preencher tudo, é só tirar dentro dessa classe center, tá? Então, agora que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte, pegando aqui o meu about reader, colocar umas propriedades aí de color white, a gente pode dar um padding, talvez, de 8 pixels, salvar, e... eu ia colocar um font weight, mas, enfim, novamente fica aberto aí pra você personalizar do jeito que você quer, agora a gente vai fazer a nossa logomarca, atacando o reader, h2 span. Se você tá começando, nunca confuma o reader com o read, tá? O reader é um componente, é uma tag do HTML5, o read tem todos os sites, que é onde fica as informações com o título, enfim. Então, agora, eu vou colocar uma color, seguindo a cor aí do nosso site, que eu gosto, que eu peguei, né? Então, reader, h2, agora o h2 geral mesmo, um font size de 35 pixels, acho que fica interessante pra nossa logomarca, e uma cor aí, a gente pode colocar, sei lá, um quase preto, um preto seria 0,00, e tá aí, legal. Agora, o que a gente pode fazer é começar a trabalhar com a logo e posicionar ela. Então, a minha logo, eu vou fazer o seguinte, uma margem top de 10 pixels, tá? E agora o meu wrapper reader, que a gente colocou lá, lembra? Vou colocar um pad de 40 pixels, cima, baixo, lateral, zero, widget de 100%, porque a gente tá trabalhando com flexbox, eu preciso sempre dizer explicitamente a largura, pra herdar do pai, e agora o display flex. Agora o justify content, eu vou colocar um space, tem um space around, mas eu vou usar o space between, tá? que é do flexbox, pra deixar alinhado do jeito que eu quero. Beleza? Show de bola. Agora, eu vou pegar o meu banner, edges, que eu criei, que é pros nossos anunciantes, de 60%, eu vou colocar um height de 100 pixels, um background color, aí você pode colocar uma cor aí só de placeholder, né? Porque quando tiver um banner real do seu anunciante, você substitui pelo banner, e eu vou deixar uma posição relativa desse jeito aqui. Ok? Agora o próximo passo é a gente pegar, e aqui eu vou usar um truque, que é pra pegar o banner, edges H2, eu vou deixar ele com a posição absoluta. Perceba que eu coloquei o position relative aqui, justamente pra eu conseguir usar a posição absoluta aqui embaixo. Agora eu vou dar um left de 10 pixels, na logomarca, top de 10 pixels, tá? Color white, beleza? Font size de 15 pixels, e um font style talvez de telec, e eu vou salvar, e tá aí, como vocês podem perceber. Porém, parece que não tá bem alinhado, né? Deixa eu ver uma coisa aqui, eles estão caindo um pra baixo do outro, o que eu tô achando estranho, deixa eu ver aqui uma coisa. Só uma correção, desculpa, o banner edges a gente tinha colocado aqui dentro da própria logo, ele tem que ser fora, por isso que a gente não tava conseguindo aplicar o nosso estilo. Aí sim, beleza? Como vocês podem perceber, tá aqui, opa, redimensionou o navegador, tá aí, bem direitinho, e tem o espaço pro nosso anunciante ali, pra depois vocês trocar, beleza? Beleza? Então, agora a gente vai dar sequência no nosso HTML, porque aqui no header, é basicamente isso, agora a gente precisa fazer um menu, né? Então, você pode inclusive, como boa prática, dizer fim, header, caso você queira, porque depois isso daqui, se você quiser colocar em um framework reativo, como React, Angular, view, enfim, tá tudo muito fácil aqui, muito simples de você fazer. Inclusive, todas as aplicações que eu faço assim, pura, e depois eu quero converter, inclusive, pra desenvolvimento de aplicativo, fica bem tranquilo, tá? Então, agora a gente vai desenvolver o menu. Bora lá. Pro nosso menu agora, é muito uma preferência sua, tá? No meu caso, eu vou dizer que o menu vai ficar limitado, igual isso daqui, que quando fica maior do que 1100 pixels, que foi o que eu coloquei, se eu não me engano, 1100, ele não vai junto, tá? Então, isso é uma preferência sua. Por exemplo, se a gente acessar o site da Dunk Code aqui, quando eu codifiquei esse front-end, há quatro anos atrás, que inclusive a Dunk Code está sendo reformulada, perceba que se eu aumentar, ó, não tem um limite, tem um limite no contexto aqui, mas a cor fica pra sempre. Isso porque o center é só aplicado no contexto, tá? Então, enfim, é muito da sua preferência, nesse caso aqui, eu tô fazendo desse jeito. Então, agora eu vou colocar uma div class center, desse jeito aqui, e eu vou colocar agora, minha div class menu main, desse jeito aqui, e eu nem vou usar o L ali, e eu acho isso às vezes que não precisa, né? Tem muita gente que usa por boa prática, enfim, dependendo da situação, eu não vejo necessidade, essa é uma situação que eu não vejo, então, eu vou simplesmente colocar os itens no menu aqui pra gente, tá? Então, eu vou dar um shift tab pra voltar, e deixar tudo alinhado, salvar, beleza. Então, agora a gente pode estilizar o nosso menu, e pra estilizar o nosso menu, eu vou pro meu style.css, vou dar, vou descer, certo? E esse menu, ele é bem simples de estilizar, eu vou pegar o meu menu main, ok? Eu vou dar um i de 100%, sem deixar explícito, porque a gente usa flexbox, background, color, essa corzinha que a gente vem usando no site, desde o início, você pode modificar de acordo com a sua necessidade, certo? E eu vou colocar um padding de 8 pixels pra separar um pouco. Agora o meu menu main A que eu tenho, eu vou dizer que tem um display line block, pra eu conseguir aplicar margem neles, eu vou dar uma margem de 0,10 pixels, eu vou colocar uma color white, e eu vou dizer que o text decoration none, beleza? E se você quiser fazer um efeito aí, de hover no menu, você pode, por exemplo, dar um menu, main A hover, você pode colocar um background, se você quiser, no caso, eu sou o despo, eu vou deixar assim, se eu passar o mouse por cima, fica desse jeito. Bom, agora a gente vem pra parte interessante, que é diagramar, é fazer isso daqui, que a gente tá vendo, e dividir da forma correta, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte nessa situação, eu gosto de sempre fazer o HTML primeiro e depois o CSS, e como um site desse, ele costuma ter bastante sessões, e a gente quer reaproveitar os componentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, e eu vou criar uma section class, eu vou chamar de notícias 1, e esse é o jeito que eu faço, você pode ser criativo, se você é mais avançado, fica à vontade, div class center, e a gente vai começar criando essa primeira parte aqui, tá? E essa primeira parte aqui, ela vai ter uma div class, notícias, wrapper, 1, ok? Eu vou seguir essa nomenclatura, e a gente vai ter a notícia destaque, ok? Nossa notícia destaque, div class, notícia destaque, eu teria a opção aqui, de só já jogar uma imagem aqui dentro, e ser a notícia, e deixar ela clicada, porém, como eu quero que seja dinâmico, independente do tamanho de imagem, vai sempre se adequar, adequar com o tamanho da tela, eu vou fazer uma coisa um pouco mais avançada, então eu vou colocar uma div, ok? class, notícia, destaque, single, show, fechei, e o h3 vai ser o título da notícia, então, sei lá, blank code, bate 600 mil alunos, falta pouco, se já não bateu, mas enfim, qualquer coisa aqui, tá? E agora que a gente tem essa notícia destaque, que ela tá aqui, junto, dentro do notícias wrapper, a gente precisa criar a seção das outras notícias, porque a gente tem um bloco com quatro notícias, e como a gente vai usar o flexbox, tudo vai ser mais fácil pra gente, então eu vou colocar div class outras notícias 1, seguindo essa nomenclatura, porque caso eu queira depois usar banco de dados, já vai estar, vamos dizer assim, eu sei as seções que vão ter do site, caso eu queira deixar esse site maior, enfim, e aí eu vou colocar uma div class, vai ser outra notícia, vou colocar um single, ok? E dentro eu vou colocar uma notícia, beleza? e a gente pode replicar 1, 2, 3, 4, e é isso, tá aqui, cru, e agora a gente vai no CSS, beleza? então no CSS pessoal, basicamente a gente quer fazer de um jeito que fique fácil a codificação clean, e a gente quer que fique exatamente como está ali, mas a gente tem a liberdade também para colocar a imagem que a gente quer, eu vou usar uma técnica um pouco mais avançada, porque eu vou usar o padding top, para fazer a altura responsiva também, que fica proporcional com o ratio da tela, mas vamos começar aqui de leve, começando com notícia, wrapper, 1, tá, que é o nome que a gente deu aqui, ó, é o primeiro, e a gente vai começar dizendo que é um display, flex, ok, e widget de 100%, salvar, já ficou uma do lado da outra, é alguma coisa, notícia, destaque, a gente vai ter um widget de 60%, pouco mais da metade, você pode brincar com esses valores, um padding top de 20%, 20% representa, basicamente, como é que eu posso explicar para vocês, obviamente no curso eu explico com detalhes, mas o padding top, essa técnica que eu estou usando aqui, é para a altura ser responsiva também, então, se o widget é 60%, se eu colocar um padding top de 60%, vai ficar quadrado, então aqui é como se fosse a altura, em 20% com base na largura, tá, é uma técnica mais avançada, mas, já trouxe outras vezes no canal, background, color, na cor 222, show, agora eu vou colocar, uma borda, de 2 pixels solid white, a gente consegue fazer, poderia colocar margem, mas não tem necessidade, um position relative, porque depois eu vou manipular, tá, e agora se eu salvar, a gente tem o bloco da nossa notícia, e por que ela está com essa cor, e não está com imagem, porque todo site, quando ele carrega, é interessante você sempre colocar, um background color, para ficar uma experiência melhor, para o usuário, porque existe um delay, até a imagem ser carregada, tá, então desse jeito que eu estou fazendo, está bem bacana, o próximo passo agora, é o meu notícia, destaque symbol, beleza, vai ter um left zero, você já vai entender, porque eu estou fazendo isso, top zero, position absolute, ele é absolute, e ele vai ser, uma posição absoluta, referente ao relativo, que é o pai, então desse jeito, eu consigo dizer, que o widget é 100%, o height é 100%, e o meu, background, size cover, background, position center, então é isso mesmo, que muita gente já deve estar imaginando, eu não estou usando imagem, mas sim, um background image, mas, como eu vou querer que seja dinâmico, supondo que eu esteja puxando, do banco de dados, API, enfim, eu poderia vir aqui, nessa notícia destaque single, que eu tenho, e aqui eu carregaria a imagem, então, sei lá, deixa eu colocar aqui, cidade, background, uma imagem qualquer aleatória, só para a gente usar como exemplo, deixa eu copiar o endereço dessa imagem, ver se eu consigo colocar aqui direto, sem que eu precise salvar ela, porque isso só é para exemplo, então, a gente coloca style background image url, ok, e a gente vai colocar esse endereço, que ficou extremamente grande, mas, deixa eu ver se pega, pelo menos pegou, mas essa imagem está feia, deixa eu pegar essa daqui, essa daqui está mais bonita, é a que eu vou usar como exemplo aqui, e é basicamente isso, claro que você pode colocar outras imagens ali, agora a gente vai dar uma estilizada nesse nosso H3, mas, na verdade, ele é bem fácil, porque a gente já deixou ele posicionado, então, eu posso pegar o meu, notícia, destaque single, H3, um padding de 10 pixels, e uma color white, ok, e está aí, bonitinho, do jeito que eu quero, ok, agora, a gente vai fazer a outra seção, que a gente tem ali, então, outras notícias, um, foi o que eu fiz, display flex, e dessa vez, vai ser um widget de 40%, porque a gente colocou 60% aqui, e para fechar, 60 mais 40, fica 100% e fecha, não vai ter espaço, e aqui eu vou usar uma técnica chamada de flex wrap, ok, que é basicamente para, se não tiver espaço, cair, porque é isso que eu vou querer que aconteça, e aí, a minha, outra, notícia, um single, vai ter as seguintes propriedades, widget de 50%, porque a gente vai ter 4, ok, padding top, de 30%, o que representa com base na largura, 30% dela, e as propriedades semelhantes que a gente tem dos outros elementos, e por fim, minhas outras notícias, single, H3, vai ter um padding de 10 pixels, e uma color white, se eu salvar, olha que coisa linda e funcional, só que dessa vez, se essa imagem aqui está bem feia, deixa, é porque o Google não dá com a melhor qualidade, mas, sei lá, time, de futebol, claro, você coloca o que você quiser, isso aqui eu estou usando para ilustrar, não, deixa eu pegar aqui, background city, pegar uma imagem um pouco diferente, a gente pode, o que eles usam nos portais de notícias aqui, sei lá, a gente pode pegar equipe, e eu só vou usar isso daqui para ilustrar, nossa, o endereço que o Google me dá não é nem imagem, ele está gerando aqui o código da imagem, ele poderia salvar localmente, mas aqui é só para o exemplo, então, a gente basicamente aqui, deixa eu aumentar um pouco o nosso editor de código, a gente vai colocar aqui, style, background, traço, image, URL, e a gente coloca o endereço gigante que vem lá do Google, que eu vou salvar, claro que você pode salvar local, eu só não estou salvando local, porque, enfim, meio preguiçoso, mas, aqui, beleza, o que eu vou fazer agora, é pegar isso daqui, tudo isso daqui, e lembre-se, isso daqui, você pode salvar localmente, só para deixar claro, eu que estou fazendo aqui de, talvez um pouco de preguiça, mas, você entendeu o que eu estou querendo dizer, agora a gente vai descer aqui, e a gente vai replicar para cá, sem faltar, é claro, da gente abrir a tag style aqui, então, vamos copiar certo, dessa vez, e, novamente, você pode salvar localmente, a imagem, que é o que eu recomendo, só não estou fazendo, porque eu estou, não quero salvar no meu computador, então, está aí, conseguimos, diagramar, aqui, fazer essa diagramação, bem bacana, claro que, essa imagem aqui, ela está, esse branco aqui, não está muito legal, mas, nunca dá para saber exatamente, a notícia, se, o branco vai combinar, então, a pessoa que quando vai postar, no portal de notícias, ou no blog, tem que ter pelo menos, uma noção, que é branca a cor, mas, como a gente é, como somos desenvolvedores, a gente tem a liberdade, para trocar essa cor, e deixar black, talvez, fique melhor, para essa sessão, ou a gente pode, deixa eu ver, o que a gente poderia fazer, aqui também, pensando alto, talvez, deixar white, e aqui, eu vou tentar, fazer uma coisa, width 100%, um height, 40 pixels, background, color, isso aqui, eu já estou inventando, não sei se vai dar certo, mas, eu vou fazer assim, só para, 0.6, isso daqui é alfa, tá, eu vou ver se vai dar certo, isso daqui, é, aí, a gente consegue deixar branco, desse jeito aqui, fica bacana, uma coisa interessante, desse site aqui, que a gente fez, é que a gente fez, tão bem diagramado, aqui, a forma que a gente codificou, que ele é extremamente fácil, de replicar o componente, e, se eu quiser pegar, isso daqui, que meu Deus do céu, eu deveria ter feito, ao contrário, né, eu deveria ter, salvado localmente, porque esse código aqui, que o Google está me dando, mas, se eu pegar, e dar um ctrl C aqui, e dar um ctrl V embaixo, eu consigo, literalmente, replicar esse meu componente, ó, como vocês podem ver, e a gente ainda tem tanta liberdade, porque a gente fez bem direitinho, que a gente pode, se a gente quiser, por exemplo, supondo que a gente queira ter, deixa eu mostrar aqui, uma coisa para vocês, é, supondo que nessa, essas outras notícias, que a gente tem, a gente delete, por exemplo, essa nossa, primeira que tem, e deixe só umas secundárias, deixe, por exemplo, assim, deixa eu te mostrar, o que vai acontecer, ó, elas ficam assim, tá vendo, mas, o que a gente poderia fazer aqui, seria colocar o 2, no caso, porque, geralmente, um portal de notícias, tem vários formatos, né, então, o que a gente poderia fazer aqui, ó, é chamar, de, outras notícias 2, e esse outras notícias 2, o que a gente vai fazer, que é só o que eu preciso mexer, é vir aqui, ó, e, daqui, ó, outras notícias 2, é para funcionar, teoricamente, porque eu vou dar um ítio 100%, e vai ter espaço, para, ficar todas, não, ah, tá, porque daí, a gente tem essas daqui, que elas tem 50%, aí, novamente, você vai fazer o seguinte, a gente vai dar aqui, um, ctrl F, quer ver, ctrl F, aqui, eu vou trocar por 2, 2, 2, e aí, a gente pega aqui, ó, tá vendo, esse single, a gente pode replicar, colocar como 2, porque é o nosso outro modelo, e aí, a gente deixa 25 vezes 4, é 100, aí, vai ter espaço para todas, a gente tem que diminuir aqui, seguindo a proporção, salvei o HTML ali, e como vocês podem perceber, tá aí, funcionando 100%, e aí, vocês tem um portal de notícias, que vocês conseguem, já tá estruturado, aí vocês, enfim, podem melhorar em casa, e é claro, no curso a gente cria realmente um portal de notícias completo, com banco de dados, essa coisa toda, mas aqui deu uma base excelente para vocês, a gente fez uma sessão aqui, outra coisa que você pode também fazer, é replicar a sessão 1, e fazer ao contrário, colocar isso daqui para esse lado, a gente tem esse formato que a gente fez agora, claro que dá para melhorar bastante, mas, enfim, uma última coisa que faltou, é eu dizer que para o 2, também funciona essa mesma coisa, então, 2, para a gente conseguir ver o texto, e eu gostei bastante do resultado, está 100% responsivo, posso mostrar para vocês, 100% responsivo, mas, é claro que, se vocês quiserem uma parte 2, onde eu posso trazer com banco de dados, enfim, dar uma melhorada aqui, realmente também, o ideal é quando chega, por exemplo, nesse breakpoint, aqui, de geralmente 768 pixels, fica com uma largura de 100%, aqui daí também fica com 100%, as notícias podem ficar divididas em 50 e 50, mas, para a aula de hoje, é isso, para não ficar muito extensa, com base nisso daí, você pode fazer bastante coisa, tá, uma coisa aqui, só para terminar, caso você queira, eu estou achando que elas estão muito grudadas, essas notícias, então, você pode dar uma margem top também, a gente pode dar aqui, só um PR, para elas não ficarem tão grudadas, e aí fica melhor, uma última coisa também, é você fazer isso daqui, ser clicável, né, Gui, como é que eu faço, para essa notícia ser clicável, já que eu não estou usando imagem, então, se a gente for ver, aqui, né, supondo que a gente queira que vá, para a notícia, vamos experimentar, colocar um, a, a garif, para ir, de fato, para a página da notícia, deixa eu colocar um link, a gente percebe que a gente tem um pequeno problema, se a gente for colocar o A, encapsular ela nas divs, isso porque foi do jeito que a gente programou, então, eu vou dar um CTRL Z para desfazer, tá, tirar isso daqui, esse A aqui, eu não vou usar ele, salvar, deixa eu ver se voltou ao normal, tá aí, beleza, o que a gente vai fazer, é, colocar um cursor pointer, tá, então, nesse meu outro notícia single, eu vou colocar um cursor pointer, ó, tá clicável essas daqui, essas daqui você pode colocar aí, como dever de casa, e eu quero, quando eu clicar em alguma notícia dessa daqui, e aí eu vou colocar um pouquinho de javascript também, só para, como um bônus aqui para vocês, script, tá, você pode fazer o seguinte aqui, ó, você pode, let notícias igual a document.carry selector, tá, e aí você pode fazer em casa, porque aqui eu só vou dar o exemplo de como eu faria, tá, se fosse eu, e eu vou pegar um carry selector desse meu outro notícia 2 single, beleza, e aí, notícias.add event listener, né, se eu clicar, eu posso executar alguma ação, no caso, eu vou só dar um window.location.hrif, e vai para cursos.dankcode.com, você, se fosse um usuário mais avançado, poderia colocar um atributo, né, com link, e, se eu clicar, pum, vou para curso.dankcode.com, porque eu interagi com javascript, é uma ideia, você pode fazer isso, no mais, realmente foi uma aula completa, capricha aí o dedo no like, se inscreve no canal, porque eu estou pretendendo realmente trazer, todo dia, como eu venho trazendo conteúdo de qualidade, dicas de vendedorismo, e muito mais, e a sua inscrição é muito importante. E se você quer ser um programador completo, como eu, desenvolver sites, sistemas, aplicativos, e tudo que vier na sua cabeça, eu vou deixar uns links na descrição, eu recomendo o plano Vitalist, que leva tudo a Dunk Code, mas se você quiser apenas os cursos de programação, tem o pacote Full Stack também, está tudo na descrição aí para você explorar. No mais é isso, um forte abraço, e a gente se vê na próxima.